Mas eu tô aqui te trazendo o review de um cara que tá aí meio que hypado nos fones audiófilos abaixo de 200 reais, que é o Tripol Impiculo. Agradeço demais a Lin Soul que me enviou mais esse produto e já enviou outros aí que eu vou deixar meio que na curiosidade de vocês. E o melhor de tudo, estão na faixa de 200 reais. Também adiciono que eu vou fazer comentários comparativos com o Blom HBB Z300 que já tem o vídeo review pra você conferir também, justamente por conta deles estarem próximos ali na faixa de preço. Lembrando pra quem não me conhece, eu já trabalhei mais de, sei lá, 10 anos com áudio, com gravações, estúdios e ensaios. Mas que eu sou novato total nesse mundo da audiofilia, quando se trata de fone de ouvido. Meu objetivo aqui no YouTube é te entregar a melhor experiência de um review. Deixa seu like pra esse vídeo, alcançar mais pessoas, comenta a palavra barba também. E te convido a se inscrever nesse canal caso você goste. Um fato que a experiência de unboxing pode não agradar a todos que já passaram pela experiência de um Blom Z300, tá? Então é por fora mais bonitão, vamos dizer assim, a caixa é maior. Só que quando a gente abre, cara, não tem quase nada, vamos dizer assim, a não ser manuais e o produto em si. Isso daqui, ó, toma cuidado, tá, pessoal? Porque é um pouco apertado, então não puxa pelo cabo, não, pra não arrebentar o fone. Tenta dar um jeitinho de puxar pelo corpo dele. E aqui, ó, temos as ponteiras e mais nada, cara. São ponteirinhas aqui, ó, nada muito uau. Acho que são bastante simples, inclusive. Eu já testei outros fones Bluetooth que vinham com ponteiras melhores do que essas. E aqui já estão instalados a tamanho M e fone em questão, cara. Muito bonitão, cabo destacável, é claro. Possuindo aqueles pininhos lá que eu ainda não decorei nó, mas eu vou conseguir decorar uma hora. Aqui dentro tem um drive dinâmico, tá? Um único drive dinâmico. Eu acho que é porque eu testei o Z300 antes e a sensação é que esse cabo aqui é como se fosse mais frágil. E ele tem uma tendênciazinha a mais, cara, de embolar, tá ligado? Então, cuidado aí como que você for, como que você vai usar. Compra aquelas pecinhas pra você fazer aquele enroladinho com velcro e fechar assim, ó. Porque ele vem só esse arame de pão. Ó, eu não tô vendo alguns reviews falarem o seguinte, cara. Quando você tira a ponteira, maravilha, ó, bonitão, aquela peça dourada ali, papapá, que combina com a ventes aqui em cima, como eu já citei. Mas, cara, pra você colocar, ó, por conta da ponteira ter essa elevação que eu acho extremamente necessária e positiva, pra segurar justamente a bonitinha, fica difícil colocar de volta. Música 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 Fato material dessa finalização, de pintura fosca, é um material que vai ajudar você na sua pega, né, na segurança de fone não sair voando da sua mão. Música Ao vestir, é aquele mesmo esquema do blom. Se tiver frio, você vai tomar aquele choquinho, tá ligado, do gelo na orelha, mas depois vai acostumar. A não ser que você esteja em um ambiente muito frio, ar-condicionado contínuo ali, pertinho de você, vai ficar gelando sua orelha. Porque o material da Shell é justamente um material de alumínio, se não me engano, ou então é um zincado. O peso dele decididamente é mais leve do que o blom, e isso pode ser um fator de escolha final pra você. Música 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 E aí, outra parada que eu vi que tem nesses fones de audiofilia, é que ele possui uma pecinha aqui, ó, que você pode justamente, pra evitar esse negócio aqui, ó, você puxa, e ele fica dessa forma. Isso aqui eu achei bastante interessante, principalmente também pra quem usa por dentro da roupa. Que ele não fica aquela coisa balangada aqui, quicando às vezes. Às vezes a pessoa vai usar até pra correr, pra caminhar, e fica aquela coisa aqui o fio. Mais uma coisa, o isolamento passivo desse fone, ó, ele tá desplugado, eu gosto de fazer esse tipo de teste. E é excelente. Nossa, é excelente. Música Música Já que estávamos falando sobre o conforto, né, complementando ele é muito, de fato é muito confortável, Apenas não fica tão confortável quando ele ser gordinho, se você usar ele deitado. Então pode ser que isso daí incomode, machuque um pouquinho a cartilagem da sua orelha. E eu acho interessante também trazer a informação do que? Uso pra jogos. Muitos de vocês, com certeza, preferem, e eu acho isso extremamente válido, o uso de fones cabeados, pra que não haja latência, né, aquela velha questão, meu irmão. Bluetooth, por melhor que seja com um game mod ligado, se você for competir, se você quiser o máximo de entrega, Irmão, você vai ter uma latência mesmo que mínima não perceptiva o nosso cérebro, que tá normalmente abaixo de 150 milissegundos. Cabeado, esquece, não tem latência. Então, a experiência de jogo dele, maravilhosa. E isso já começa a adentrar um pouco na entrega de áudio, na qualidade de som. Então eu já falo que a espacialidade dele, a sensação de tridimensionalidade também, o palco sonoro dele é muito interessante, cara. Então pra galera que joga aí uns RPG, uns, como é que é? Open World, né, que chama. Um Genshin Impact, que tem aquela musiquinha calminha, que, nossa senhora, você não sabe se consegue jogar sem dormir ou se consegue jogar na ação mesmo, quando de fato acontece. Cara, tudo aquilo funciona muito bem, ainda mais se você ligar um Dolby, mas aí eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Antes de eu entrar na avaliação do som, eu acho importante citar pra vocês que esse fone não necessita de um DAC ou uma amplificação pra ser utilizado. E isso, de fato, é algo que facilita a entrada de um iniciante, mas, no meu caso, são iniciantes também, no hobby, né, no mundo do hobby da audiofilia. E aí eu fui fazer uma bucha, claro, na gringa, pra ver se a galera realmente estava confirmando esse tipo de não necessita. E a maioria realmente fala que, de fato, não precisa dar a amplificação e não sentiu diferença quando testou que fosse uma diferença muito, assim, radical ao nível de separar o tipo de uso, né. E aí Amém. E já que adentramos no quesito som, é muito válido, já que eu estou comparando com os E300, de citar que eles são bastante parecidos, porém, obviamente, não são iguais. O Blom, de fato, é um fone mais quente, com médio e suaves que agrada na maioria dos estilos. Já o Piccolo, eu percebi que ele é menos quente, um pouco mais arejado, um pouco mais suave, o que, de fato, vai entregar uma clareza maior dependendo do estilo, embora ele perca um pouquinho de corpo, então aquela galera do eletrônico, de repente, vai preferir mais o Blom, menos o Triple Wing Piccolo. Público do Heavy Metal, tamo junto aqui, ó. Eu preferi mais o Piccolo por conta de uma melhor clareza, um melhor entendimento quando tem aquela bagunçada toda, de um... Aquela pedalzão duplo, um thrashzão, um prog, um emão joint. Eu preferi o Piccolo, porque eu consigo ter uma melhor sensação de espaço, eu consigo entender melhor os instrumentos, consigo ouvir a guitarra base, de repente, aquela guitarra que está um pouquinho mais baixinha, uma boa definição dos bumbos, com uma boa definição de um baixo gravudo com uma guitarra de oito cordas. Os graves possuem um bom relevo, possuem algum impacto. Os médicos são mais abertos, trazendo um maior realismo na voz, se comparado ao Z300. E, como disse, os agudos têm um maior brilho, que traz uma maior clareza para o som. E sobre palco sonoro, Mazeto? Para mim, é um bom palco sonoro dentro do preço. Por que eu digo isso? Eu sou um iniciante nesse mundo da audiofilia. Então, eu pude pelo menos testar um Singlet EA500, que é o dobro do valor. E dá um jump lá. E, cara, eu gostei do palco sonoro do Singlet. E esse carinha aqui não está longe, não. Tá ligado? E ele é metade do preço, cara. Sim, eu sempre faço o teste de ligar o Dolby do meu celular, que é o Xiaomi M11i. E com fones ruins, o Dolby fica horroroso. Fica uma coisa gorda, feia, escura, fechada. E, muito pelo contrário, ele não te causa efeito de trismacionalidade. Ele só piora. E nesse carinha não, cara. Você tem um plus de uso dele, de usabilidade dele. Então, se você tiver um Dolby aí, você faz esse teste, caso você compre. Depois você volta aqui e deixa o seu comentário. Mas lembra, normalmente o Dolby tem diversas pré-definições. Então, se você vai ouvir música, prefira a música. E aí você vai mexer no gráfico de equalização se quiser. Bom, então, como foi citado no vídeo, cara, a Linsol... Mais uma vez, agradeço a Linsol, porque... Putz, grilo, cara, tá confiando num canal aqui, entendeu? Um canal que tá em fase de crescimento pra caramba ainda. E vocês estão fazendo parte disso. Já tem galera aí que já tá há muito tempo aqui, assídua no vídeo, deixando seu like, comentário. Meu irmão, enfim. E tá me vendo aí mais quatro peças. Não vou citar quais modelos são, por enquanto, mas são modelos bastante hypados, pelo que eu vejo. Estão os principais canais, cara. Rodrigo Esser, Leonardo Matheredfond, a galera aí que, meu irmão, é a divindade do Brasil em relação à audiofilia que eu acompanho há muito tempo também. Então, aguarda. Se você não tá inscrito, recomendo que se inscreva, marco o sininho de notificações pra receber todas, porque assim que chegarem esses produtos, começam a degustar. Joga uma coisinha ou outra lá no Instagram, arroba mazeto aqui. Joga uma coisinha ou outra lá no TikTok também, no tec-tec-tec lá. Agora também no... Threads? Threads? Sei lá. Enfim. E aí, assim que sair o review aqui, você não vai perder, que você vai receber aquela notificaçãozinha, é só clicar e assistir. Nesse momento, então, ó, também tô colocando de cada lado aqui vídeo reviews dos produtos que eu citei de comparativo direto pra você também conferir. Eu peço que você comente aqui embaixo, ó, qual fone que você gostaria de ver, que aí eu faço o pedido pra lixo, fazendo assim, ó, torcendo pra eles me enviarem. Então, forte abraço, aguardo vocês nos próximos vídeos. Don't worry, goto! Zaybashita!